Fala estudante, tudo bom? Aqui o Adriano da Autodidatas Academy. Nesse vídeo aqui eu vou responder uma das dúvidas que vocês me mandaram sobre a utilização de exercícios para se preparar para provas de vestibulares, ok? Então o tópico do vídeo está bem aqui. Maravilha? Então eu tenho três estratégias que eu vou passar para você aqui hoje. Então pegue aí o seu Evernote, o seu Xmind ou o seu papel e caneta. Se você for como eu, mais convencional. E vem comigo. Bom, a primeira coisa que você quer fazer quando estiver utilizando os exercícios é usar a estratégia das simulações. Mas Adriano, que estratégia que é essa? A ideia das simulações é que você vai tentar se preparar, você vai tentar simular a situação pela qual você será testado. Então imagine o dia da sua prova, imagine a sua prova, imagine o sistema pelo qual você será testado. E aí você organiza a sua preparação com essa visão em mente. Então antigamente eu acho que era muito mais difícil fazer a estratégia das simulações, já que a gente não tinha a utilização tão normal e cotidiana da internet. Mas hoje a estratégia das simulações é muito prática. E eu acredito que a maioria dos vestibulandos utilizam essa estratégia. Então a ideia aqui é bem simples. Você vai procurar pelas provas antigas daquele curso que você está se preparando. Então, ah, eu estou me preparando para medicina, eu estou me preparando para engenharia biomédica, eu estou me preparando para uns cursos assim. E com isso em mente, com o nome do curso em mente, você pode ir procurando as provas antigas de todos os lugares. Se você encontrar do seu estado é melhor ainda, mas de todos os lugares que tem esse curso. E aí você vai simular fazendo os exercícios que você vai fazer, serão exatamente esses que você encontrou. Então imagina que ano passado teve prova para esse vestibular que você está querendo fazer, você foi lá e procurou ou pegou essa prova, arrumou essa prova com alguém, ou encontrou um banco dessa prova na internet, e aí você vai utilizar essa prova e outras para fazer os seus exercícios. É claro, como é um exercício, você ainda vai precisar aprender o conteúdo em algum lugar. Mas já que você já tem essa noção de que quando você for testado, lá naquele dia, lá naquela data, a prova que eles vão te dar vai ser mais ou menos no mesmo estilo, você vai lá e já consegue uma preparação melhor. Tem aquela ideia também da banca, qual é a banca e qual o estilo de questão da banca. Aí você pode fazer também uma lista de exercícios e o seu hábito de fazer exercícios focado mais em vencer essa banca. Está me entendendo? E hoje em dia também, por causa da internet, os cursos pré-vestibulares são muito mais focados. Eu já vi vários cursos aí. Ah, o curso é especificamente para o vestibular X, Y, Z da cidade tal, do ambiente tal. Então, a estratégia das simulações é bem efetiva porque ela não vai trabalhar no genérico. Ela vai ser específica lá para o que você está querendo realmente. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia que eu vou passar para você é o prato feito com o segredo. Faltou aqui uma vírgula. O que eu quero dizer com o prato feito com o segredo? O prato feito seria o arroz com feijão. Seria o normal. Ou seja, você pegar lá o edital daquele curso que você está querendo fazer. Ah, o Enem. Sai o Enem, o edital do Enem e você vai conseguir acesso ao que cai mais ou menos. Tem aquele sitezinho lá que a gente consegue ver mais ou menos. E com isso em mente, você consegue organizar o seu estudo. Isso é o básico, né? Organizar o seu estudo para dar conta de todo aquele conteúdo. Mas qual que é o segredo? O segredo do prato feito é o quê? É aquela carninha que de vez em quando aparece. Não era para estar lá, mas ela aparece. E quando ela aparece, ela faz uma diferença. Ela meio que te deixa mais próximo da sua provoção. Na minha ideia aqui, o prato feito, o segredo, seria você entrar em contato, e essa é uma dica bacana, entrar em contato com as pessoas que, por exemplo, no último período, sei lá, talvez no último ano que teve esse vestibular, entrar em contato com as pessoas que passaram e perguntar mais ou menos qual era o cotidiano dessas pessoas, quais estratégias elas fizeram, e como é que ela estava, qual é o estado de espírito dessas pessoas durante a prova, elas estavam nervosas, tiveram um branco, quais foram os erros que elas cometeram e mesmo assim ela conseguiu passar. Está entendendo? Então esse tipo de informação é muito rica e valiosa para você que quer trilhar o caminho que essa pessoa já venceu. Então se essa pessoa for gente boa, você pode até pagar um café para ela e tentar pegar os segredos assim que ela vai simplesmente falando o que foi o cotidiano dela, mas para você vale muito a pena saber, porque repetindo esses mesmos comandos que ela fez durante o dia a dia, talvez te aproxime ainda mais desse objetivo que é a sua aprovação no vestibular, ok? O último método que eu preparei para você aqui é o treino estudante marcial. O que eu quero dizer com isso? Lembra todos os filmes de artes marciais que você já viu na sua vida? Provavelmente ele acompanha uma certa jornada do herói, onde no primeiro momento o herói é super fraco e ele tem que passar por um certo treinamento para que quando ele estiver no momento da luta, ele consiga performar com certa eficiência. Então aqui no treino estudante marcial, o que você quer fazer para dominar essa parte aqui é você pensar no dia da prova, ok? Isso daqui você pode colher muita informação valiosa colocando essa dica 2 em prática. No treino estudante marcial você vai fazer o que? Olha, no dia da prova eu vou estar sentado na cadeira tal e como é que vai estar o meu estado de espírito? Provavelmente você vai estar ansioso, porque é uma prova que pode ser a porta para aquele futuro que você sonha em ter. Ou seja, é algo bem importante e bem pesado para você acompanhar, para você levar com você no dia da prova. Você tem que estar calmo e sem, entre aspas, se importar muito com o ambiente. Mas não tem como você fazer isso se você não testar, ou melhor, se você não treinar esse estado. Então tente fazer o máximo de provas possíveis antes desse dia da prova, ok? Ou tente fazer uma réplica do dia da prova na sua casa colocando tempo total, ou seja, será que eu vou perder o meu foco durante o tempo da prova? Essa é uma boa pergunta para fazer aqui. Aí você testa uma vez e percebe que depois de um tempo você fica meio espaçada, não consegue pensar muito, aí você, sei lá, tem que ir no banheiro. Está entendendo? Como é que você vai fazer para gerenciar a sua energia nesse dia? Ou seja, esse treino que você precisa fazer, que você vai precisar realizar, é para o dia da prova. Não é necessariamente para fazer os exercícios, mas é para você conseguir performar bem no dia da prova. Está entendendo? E outra, você pode utilizar essa coisa aqui, ou outras pessoas que fizeram provas e perguntar para essas pessoas, como é que foi, provas longas, porque provas de vestibulares costumam ser 3 horas, 4 horas, 5 horas. Está entendendo? Então você precisa saber dessas pessoas, meio que minerar mesmo da cabeça delas, o que é que elas fizeram para que no dia da prova elas conseguiam ficar, sei lá, super calmas, ficar em zen, e o que elas levaram para comer, será que elas começaram um mês antes, ou 3 meses antes, uma rotina de exercício, ou meditação, ou algum tipo de alimento que eles introduziram na dieta. Está entendendo? Tudo isso você tem que pensar para que você no dia da prova a única preocupação que tem que estar na sua cabeça é qual é o próximo exercício que eu vou fazer. Beleza, estou fazendo, fiz, vou passar para o próximo, depois revisar tudo. Está entendendo? Isso aí já é dica de prova que eu posso passar em um outro vídeo. Então gostou desse conteúdo aqui, estudante? Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar a série sobre as melhores estratégias ativas de estudos que multiplicarão a sua recordação. Essa é a nova série lá da academia que vai tornar as suas anotações tão bacanas que às vezes você nem vai precisar revisar ela. Esse conteúdo só vai estar disponível na Academia do Autodidata e o link para você conhecer eu vou colocar aqui na descrição e no comentário opinado. Maravilha? Sendo assim, aqui eu me despeço, estudante, eu quero que você continue estudando, continue aprendendo e desenvolvendo as suas ferramentas de aprendizagem para que você consiga cada vez mais estudar de forma estratégica, estruturada e eficiente. Te vejo num próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!